Gente, estou passando aqui agora nesse momento para agradecer a cada um dos meus fãs a qual se empenharam E assim, fizeram também com que eu ganhasse esse prêmio, votando sem parar o Prêmio Jovem Brasil Então venham por mim através desse vídeo agradecer a cada um de vocês que votaram Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pela dedicação Muito obrigado pelo tempo gasto que você foi lá clicar mais uma vez para me fazer ser um jovem Vencedor, tanto do reality e tanto do Prêmio Jovem Brasil Estou indo lá em São Paulo receber esse prêmio, tá bom? E graças a vocês que clicaram lá, deram o seu tempo, deram o seu melhor, se esforçaram e me fizeram chegar até aqui Então me sinto muito zonjado e quero agradecer muito a cada um de vocês, tá? Faço aqui para agradecer a todos os meus fãs, Deus abençoe essa torcida maravilhosa que está sempre com o lado comigo E aí E aí